Está na hora de investir no seu futuro. E a Compacta Print é o caminho para você ser dono do seu próprio negócio. Esta máquina de fazer sandálias de borracha produz até 4 mil pares por dia. Tudo isso com muita segurança, profissionalismo, qualidade e perfeição. Você trabalha na sua casa, vende e vira um empresário de sucesso. Ligue agora mesmo para 11-3188-7000 e seja dono do seu próprio negócio. Compacta Print. Quem tem, tá bem? A Compacta Print.